O Wagner, bom então, festivais, aula com o Marcelo que te preparou muito bem. Fala um pouquinho da sua vida profissional como trompetista. Minha vida profissional começou lá na Fundação das Artes, na Orquestra Jovem da escola. E foi onde eu aprendi a tocar um pouquinho de Mozart, um pouquinho de Beethoven. Daí, em 94, apareceu uma vaga lá na Orquestra Sinfônica de Santo André. E daí o Marcelo me ajudou a preparar e eu fui para a prova preparado com aquilo que eu estava estudando. E fiz a prova e entrei. E estou na orquestra desde 1994. Junto com isso, depois eu toquei seis anos na Orquestra Jovem do Estado, Estadualzinha. Isso. Depois eu toquei cinco anos na Orquestra Sinfônica de Santos. Depois eu toquei o segundo tropete na Orquestra do Teatro São Pedro, sempre com a Orquestra de Santo André. A Orquestra de Santo André é uma orquestra grande, é um pouco a extensão da minha família. Tenho amigos e colegas lá. É um lugar que eu me sinto muito à vontade. O maestro Flávio Florencio, que foi fundador da Orquestra, que eu sou muito grato a ele porque tinha 17 anos, 17 para 18 anos. E, de certa maneira, ele me viu, deu uma oportunidade ou alguém para investir naquele momento. A sua vida é a Orquestra Lager? A minha vida hoje é a Orquestra e dá aula. Sim, sim. Agora, tirando o Mahler, qual o repertório que você mais gosta? Bom, eu gosto de Mahler, gosto muito de Beethoven, gosto muito de Brahms. Gosto muito, gosto de música contemporânea, essas coisas com efeitos. Falar em música contemporânea, você viu quem faleceu ontem, ontem? O Thomas Stevens. É que eu tenho o material dele de música contemporânea. Mas é engraçado porque eu gosto sempre da música que está na estante, a música que eu estou tocando naquela semana. Então, essa semana, por exemplo, a gente está tocando Quarta de Grams. E eu estou apaixonado pela Quarta de Grams. Então, é um pouquinho do que a gente está fazendo. Maravilha. Ô, Wagner, depois a gente vai falar um pouquinho mais do repertório de orquestra, porque eu quero aproveitar você aqui para dar umas dicas sobre isso para a gente. Você chegou a ter na sua carreira, como trompetista, você chegou a ter algum contato com música popular? Tive. Tive um pouco de contato de música popular lá na escola, lá na Fundação das Artes. Eu toquei em um ano e meio na Big Band da escola e depois eu toquei em alguns bailes, fui substituído de um colega da orquestra, do Romilson Jr. Ele tocava em uma banda que chamava Banda Fênix. Então, algumas vezes eu fui fazer substituto para ele e tocar no bail, tocar em festa de casamento. Sim, sim. E foi uma experiência muito legal. Eu adoro música popular, adoro jazz, adoro MPB. Se pudesse fazer um pouquinho mais disso, eu acho que ficaria muito feliz. Que maravilha, Wagner. E você, atualmente, você faz cachê em orquestra também ou você só está em Santo André? Se chamarem? Se chamarem. Então, eu já estou. Já estou. Já estou. Com certeza. Que maravilha, Wagner. Bom, Wagner, como você toca em orquestra, tem experiência de tocar em orquestra e também tem a canja de dar aula, de ser um professor de trompete, gostaria que você desse uma dica bem valiosa para a gente. Qual que é a sua preparação e o que você aconselha para o trompetista que vai fazer um determinado repertório naquela semana ou naquela temporada de orquestra? Vamos citar dois exemplos de repertório. Vamos citar um repertório pesado, uma sinfonia de Mahler, e um repertório mais leve, tipo um Beethoven. bom, segundo nosso Hercet, semana pesada na orquestra, leve em casa, semana leve na orquestra, pesada em casa, ou seja, descansa quando? Não descansa. Não descansa nunca. Então, assim, a preparação vai você dominar o instrumento, tocar no estilo. Eu acho que tem muita gente que toca bem, tem muitos colegas que tocam bem, muitos jovens que tocam bem, mas não tocam no estilo. Então, ouvir a música, conhecer a música, não conhecer só a parte do trompete, mas conhecer a música no geral, conhecer outras obras. Se você vai tocar, por exemplo, o concerto de Haydn. E se você nunca ouviu uma sinfonia de Haydn, nunca ouviu um quarteto de Haydn, como que você vai fazer a sua música? Então, a preparação do músico também é intelectual. Ouvir música com o ouvido de músico, tentar extrair alguma coisa da audição, da escuta musical, para a sua interpretação. Porque hoje em dia fala-se muito em interpretação. Mas o que é correto, o que não é correto? O que é aceitável, o que não é aceitável? Se a gente pensar, a gente tem 200 anos de música orquestral, então, eu acho que existe um jeitinho de tocar, existe um jeito de tocar, uma pegada de tocar. Por que que quando vem as orquestras europeias ou orquestras europeias, alemães, eles têm um jeito especial de tocar Mozart, um jeito especial de tocar Brahms? E você assiste aquilo e não pode passar em branco. Você tem que extrair alguma coisa para você. Então, conhecer muito bem a obra, estar preparado para afinar, acho que é o grande lance, tem dois pontos principais em tocar em orquestra, é afinação e ritmo. Então, o ritmo tem que ser muito preciso e a afinação correta. Porque você vai estar sempre tocando com alguém, seja com as madeiras, seja com as cordas, seja com o resto dos metais. Por exemplo, a função de primeiro trompete é muito diferente da função de segundo. Às vezes, a função de segundo é mais difícil do que a do primeiro, porque tem que dar o suporte harmônico para as coisas acontecerem a partir dali. Então, com o tempo, isso não está nos livros. Com o tempo, você vai pegando isso na vivência. Então, um pouco da preparação é estar tranquilo, estar com a parte bem estudada e conhecer a música. Tem que conhecer a música. E em matéria de rotina de estudo do trompetista, você vai para o ensaio da orquestra para tocar lá uma quinta de maio, uma sétima de maio. Você faz um aquecimento? Sim. Quando tem algum repertório mais pesado, eu acho que eu preciso ter a certeza que as coisas estão funcionando. E se, por um acaso, alguma coisa não está funcionando, alguma flexibilidade não está saindo, é ali no meu aquecimento, antes de começar o ensaio, em casa, eu posso me dedicar alguns minutinhos a mais a fazer o exercício para deixar no ponto. Mas você vai sempre com mais cautela, você tratando do que você vai encarar. Sim, com certeza. Sempre com muita cautela. Maravilha. Muito bom. Então, obrigado aí para a dica. Está joia.